Olá, eu sou o Alex de Alcântara, sou o médico veterinário e no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas de vocês, vocês deixam aqui embaixo e eu respondo sempre nos vídeos aí durante a semana. Lembrando, se for uma coisa de emergência, galera, não adianta procurar na internet, né? Vamos lá, procura o veterinário da sua confiança, de repente me segue aqui também lá no Instagram, lá consigo conversar com vocês, responder com um pouquinho mais de qualidade, que eu tô toda hora mexendo lá e também saber um pouquinho do meu dia a dia. Então, bora pro vídeo. Bom, hoje eu nem pergunto, não sei nem se é hater ou se é só idiota, na verdade, é uma pessoa mandando uma mensagem, ó, eu vou ler pra vocês entenderem, tá? É um vídeo que eu faço sobre 5 medicações que você não pode dar pro seu cachorro ou seu gato, que ele pode estar morrendo se você der essa medicação, pra ajudar as pessoas a não automedicar, afinal de contas aqui no Brasil a gente é bem acostumado a automedicação, né? Então eu vou lá e mostro pras pessoas não darem o remédio. E aí sempre tem um engraçadinho, que quer dizer piada, eu espero que seja uma piada, e escreve tudo errado e ainda coloca isso aqui, ó. Boas dicas! Vou, com L, com marar duas caixas de clofenaco. Esses gatos me pagam, estou roubando minha casa. Quando chegou a noite, apagamos a luz para dormir e eles vão roubar comida, derrubam as panelas, uma bagunça. O tal de arroba user e um monte de número e letra, afinal de contas não tem nem cara pra assumir as besteiras que fala aí na internet. É, user, vamos lá! Primeira coisa, meu irmão, quando a gente tem algum problema em casa com roubos, o que a gente faz? Tranca portas e janelas, coloca grades, faz portão... Eu acho que é básico, tá? Você fechar a sua casa para que não tenham invasores, tanto humanos, quanto os cachorros, quanto os gatos, quanto os ratos, morcegos, etc e tal. Por isso é importante você ter a sua casa fechada. Já partimos desse pressuposto, tá? Tá errado deixar a janela aberta. Segunda coisa, quando você se alimenta, não é o ideal você deixar panelas fora da geladeira, aberta, seja com tampas em cima do fogão. Também tá errado, isso aí como higiene não é bacana, pode dar problemas de saúde nem vocês e no gato que tá comendo comida ruim aí. Então não deixe comida espalhada, pelo amor, é coisa básica, tá? Da mesma forma que não devemos deixar água parada para evitar o mosquito da dengue, também temos que evitar deixar comida jogada em vários lugares, como os lixos abertos para evitar ratos, evitar gambás, evitar outros animais, cães errantes e gatos errantes de rua que possam ir lá mexer na comida e no lixo. Isso é básico, tá? Então assim, o único animal irracional aqui dessa história toda pra mim é você, tá, user? Se você pensar, brother, os gatos estão te ajudando, porque se não tiver esses gatos entrando na sua casa e mexendo na sua comida, te alertando, uou, larga a mão de ser porco, limpa a casa, arruma as coisas e deixa guardadinho aí, isso aqui provavelmente a visita não ia ser de gatos, ia ser de ratos e ratos passam muitas doenças pra gente, como você sabe, tipo a leptospirose, que em muitos casos não tem nem cura, acaba levando a pessoa à morte. Então agradeça esses gatos que estão salvando a sua vida, na verdade, do que você ficar bravo com eles. O porco irracional dessa história aqui é você. Limpa melhor sua casa, tenha melhores hábitos de limpeza, deixando as comidas guardadas em potes dentro da geladeira, até a panela não é ideal botar a panela inteira na geladeira. Tem que botar em potes, guardar bonitinho, fechado a vácuo dentro da geladeira, tá bom? E não vem falar pra mim, ah, que eu não tenho pote. Gente, tem pote em qualquer lugar, tem também na internet aí gente ensinando a fazer pote com garrafa pet, pote de sorvete, aqui em casa a maioria dos meus potes é pote de sorvete. Eu não tenho paciência nem de ir pra ficar comprando, é tapoera, é muito caro. Pote de sorvete é o melhor pote pra guardar feijão, isso aí já é séculos, né, todo mundo guarda feijão no pote de sorvete. Eu adoro pote de sorvete pra isso. Então, cara, a primeira coisa, vamos limpar a sua casa. É a primeira coisa que temos que fazer. Segunda coisa, vamos cuidar da segurança da sua casa. Agradeça que seja o gato avisando que sua casa é insegura, porque se um gato entra, um ladrão também entra e vai pegar você desprevenido. E o ladrão não vai querer mexer na comida e na panela, tá? Então toma cuidado aí. Então, em vez de pensar em... os gatos, cara, na boa, limpa a casa, fecha a casa que você não vai ter problemas com os gatos, tá? Os gatos só estão indo aí porque tem alimentação e tem abrigo. Se você organizar isso, dificilmente o gato vai invadir sua casa pra roubar comida. Nenhum gato vai fazer uma chave lixa, cortar o seu cadeado e invadir sua casa e uma gangue de gatos pra tá roubando comida na sua casa. Então, o erro aqui não é do gato, tá? O erro é seu, tá bom? E lembrando aqui, o print tá dado, tá guardadinho, bonitinho aqui, que você está cometendo um crime, tá? Na verdade, você tá falando que vai cometer um crime e ainda deixa a prova na internet. É um gênio mesmo, né, user? Bom, então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Vamos divulgar. Isso aqui é muito importante. Tem mais pessoas assim do que vocês imaginam. Por isso é muito importante divulgar informações corretas, tirar essas lendas. Por isso, vídeos legais da internet, posts legais no Instagram, Facebook, TikTok, tudo que tem por aí, é muito importante vocês estarem compartilhando e divulgando. De repente, a dica que eu tô dando aqui, ou outro colega tá dando em outro vídeo, não sirva pra você. Mas é bacana pra uma pessoa que tá do seu lado pra deixar de ser idiota e fazer esse tipo de comentário aqui e acabar fazendo os animais sofrerem. Por quê? O diclofenaco não vai matar um bicho de uma hora pra outra. Pelo contrário, vai ficar dias sofrendo até morrer. Por isso, é muito importante informação, tá bom, galera? Me segue lá no Instagram, verifica a sua inscrição aqui no canal. De vez em quando o YouTube, ó, pega a inscrição da galera. Deixa seu like, comenta aqui embaixo se você conhece gente igual esse user. E até o próximo vídeo.